Bom, já que a gente tá falando de coisa boa, tipo treta, vamos relembrar a linda herança que levou a Lina até o top 10. Vamos relembrar. Bora. Três, dois, um... Lina, Lina! Vai, Lina. Parabéns, Lina! Oi! Lina ganhou! Ganhou! Vocês escolheram me colocar no paredão, mano. É que vocês escolheram me colocar no paredão, cara. Se eu ganhar o anjo, eu te dou, pô. Não, pô. Relaxa, mano. PA é o vencedor da prova do anjo! Imagino eu, com o PA tendo ganhado o anjo, imagino que daí você vai imunizar o Arthur. Fazendo isso, fico sem opção. A melhor opção agora pra mim, dentre as coisas que eu sinto e acredito, é indicar o PA. Por ter interferido diretamente na minha liderança. Por ter tirado duas pessoas que faziam parte do meu VIP. Não quero me precipitar nas palavras. Mas ela jogou sujo. Falando pelo menos do fato de... Ah, tirou duas pessoas do meu VIP. Ela tava rindo disso aqui naquele dia, mano. A gente fez a parada... Não, tudo bem, de coração. Não, não tô falando nem disso, não. E hoje o Paredão, ele mida um campeão. Quem sai hoje é você. Bisóia. Muito gostoso, viu? Muito gostoso, né? Que momento gostoso de ser lembrado. Maravilhoso. Faz parte da trajetória. Essa foi a minha maldição, né? Você acha que isso te atrapalhou na hora que você indica o PA? Com certeza. Com certeza. Acho até que eu vejo uma semelhança aí com a Jade na nossa... A maldição da liderança. Nós duas tivemos essa maldição. A Jade por insistir ali em colocar o Arthur. E eu por não lembrar do Gustavo. Por que que eu não pensei... Pois é, essa pergunta que eu ia te fazer. Por que que eu não pensei no Gustavo? Porque o público aqui fora achou que a sua melhor opção teria sido... Seria com o Gustavo. Minha mãe, ela fala... Filha, eu queria ter entrado na TV e falar pra você, vota no Gustavo. Porque o Gustavo entrou depois, você esqueceu. Pois é, eu acho que na verdade... Por quê? Porque lá dentro a gente já pega conflitos que já estão postos. Sim. E na minha cabeça é... Ou eu assumo esse conflito, sustento esse conflito que já foi construído, que tava ali na casa... Vocês votaram várias vezes. Exato! Ou eu vou construir um novo conflito que também é possível, que também podia ser. Mas naquele momento me parecia também ser mais corajoso da minha parte, com tudo que tinha acontecido, indicar o PA. Caguei, gente! Ou até um tiro no PA. Comprar uma nova briga, talvez. É isso, né? São tantas coisas. É visão que você tem, não é de 360 que nem o público, né? Exatamente. De conseguir se ver de fora. Você até falou, né, Nath? Eu falo isso várias vezes. Você falou pra ela, cuidado, talvez não seja o ideal você colocar ele, vamos pensar melhor, um dos três ali é complicado. Mas é a visão que a pessoa tem, né? A gente não faz as melhores escolhas sempre. Uma coisa que eu aprendi, realmente, dentro disso, é muito curioso. Eu já falei isso algumas vezes, venho repetindo, porque eu entro na casa anunciada como Linda Quebrada. Dentro da casa, eu me torno a Lina Pereira. Humana, frágil, que chora, que ri, que é engraçada. Diferente da Lina do palco, né, também. Muito diferente. A gente é muito diferente. A gente não é como a gente se demonstra no trabalho todo tempo, né? Ou como a gente atua todo tempo. E lá eu tive o privilégio de ser humana, de ser frágil, de errar, de mostrar que nem sempre eu sei fazer as melhores escolhas, nem sempre eu vou conseguir fazer justiça. Eu tenho uma música que eu falo, que se chama Medrosa, que é uma música construída a partir da obra de Estela do Patrocínio, que hoje é tida como poeta, mas foi uma pessoa psiquiatrizada. E que, ela fala, eu sou muito medrosa, cínica, covarde, sonsa, injusta, eu não sei fazer justiça, e eu não sou fazer justiça. É, antagônica, né, antagônica. Mas a gente adorou conhecer as suas versões novas e diferentes. Será? E vou falar uma coisa, a gente gostou sim. Nem tudo é jogo nesse BBB. A Lina, por exemplo, curtiu bastante os momentos de brincadeiras bobas e gostosas. Mulher, olha, ele tá também de provocação. Porque eu tava dançando lá, você viu o que que ele fez? Vamos! Duas mulheres e um homem no meio, fazendo tudo triste. Não, Natália, nunca mais vai falar com a gente. Sabe o que é o pior? Essas são as brincadeirinhas gostosas. Brincadeirinhas bobas. Muito curto isso aí. Eu posso deixar mais comprido pra você, senão se pede. Pode deixar o cortinho na cama. A gente foi numa golpe hoje, hein, Lucas? E amanhã você sabe que não é festa? Por que que você é assim, tralha? Tô com saudades daquilo que a gente nem viveu. Essas são brincadeiras bobas e gostosas. O Brasil já tirou a Jade pra que a gente pudesse cagar. Pá! Pá! Tá repreendido! Ai, que brincadeirinhas bobas. Que gostosa! E agora? Agora chegou o momento da gente fazer brincadeirinhas bobas e gostosas. Essa é a nossa brincadeirinha boba e gostosa. Esse programa é assim, gente. Umas piadas que às vezes não fazem o menor sentido, mas a gente gosta. Lina, você indicou, beleza, ok. Se votavam, mas você e o Pá tinham uma relação muito legal, né? Tinha, tinha, sim. Admiro muito, muito, muito o Pá. O Pá fez com que eu criasse uma relação de admiração. Uma relação gostosa. Uma relação gostosa. Eu acho que cumpri principalmente o Brasil todo. Ele é tão empenhado, determinado. Não tem como negar, né, gente? Não, tá aí. Veloz. Ela é muito engraçada. E tinha uma tensão, assim, dava pra ver uma tensão ali entre os dois, meio sexual. Eu achei. Oh, 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 oh. Jade. É brincadeira. Brasil. O Brasil. O Brasil fez. O Brasil viu. Não, o Brasil não só viu. Como você sabe, não teve nada a ver com esse lance do Arthur. Ele te tirou. Vamos falar a verdade. Quando você sai aqui fora, você viu. O Brasil te tirou pra que abrisse caminho pra gente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Todo mundo viu, gente. Mas foram só brincadeiras. Não, e é isso aí. A gente tá em 2022, gente. Puxaram o mutirão. Hashtag Lina IPA. Puxaram. Agora uma pergunta. Também tem de... Panar.